Ilda Maia Valentim, conhecida como Ilda Furacão, morreu hoje num asilo em Buenos Aires, na Argentina. Ilda tinha 84 anos e vivia desde o ano passado num asilo mantido pela Prefeitura de Buenos Aires. De acordo com a instituição, ela já estava debilitada por insuficiências respiratórias e o quadro foi agravado por uma falha renal. Ilda era viúva do ex-jogador do Boca Juniors, Paulo Valentim. Ela foi eternizada em um romance escrito pelo jornalista Roberto Drummond. A história foi adaptada e virou uma minissérie exibida em 1998 pela TV Globo. Na ficção, Ilda Furacão era uma jovem da elite mineira que se transformou na prostituta mais famosa de Belo Horizonte. Na vida real, ela migrou de Recife para a capital mineira com a família. Nos anos 60, casou-se e foi morar na Argentina. Ela dizia que ganhou o apelido Furacão porque era muito briguenta. Era muito valente, era muito chica, muito peleadeira.